Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, o dia da mulher. E eu venho aqui parabenizar você, né, mulher, amiga, que assim como eu, tá na correria aí do dia a dia, né, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, e às vezes o que que acontece? Devido a essa correria toda, muitas vezes nós acabamos nos deixando de lado, né, e isso faz com que a nossa autoestima baixe e a gente fique assim pra baixo, fique triste. E é muito importante o autocuidado, né, é muito bom você se sentir bem, se sentir valorizada. Aqui no estúdio nós desenvolvemos recentemente um projeto que é o Seja Musa Ensaios Femininos, né, é um projeto onde a gente fotografa e retrata aí diversas mulheres, né, com um olhar, assim, de muito carinho, de muito amor e também tentando registrar o melhor de cada uma, né. Eu tenho muito orgulho desse projeto porque ao longo aí desses três anos que a gente vem desenvolvendo, nós fizemos diversas fotos aí de muitas mulheres e ajudamos realmente, assim, a elevar a autoestima delas. Isso é algo que me deixa com muita gratidão. É isso, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui nesse vídeo um pouquinho do nosso trabalho com as mulheres aqui da nossa cidade e da região. Espero muito que vocês gostem, se vocês têm desejo de fazer um ensaio assim, entrem em contato, é muito legal. A gente faz também ensaios de aniversário, ensaios corporativos, isso ajuda muito na nossa imagem pessoal e também pra elevar a nossa autoestima. É isso, gente, vou deixar um pouquinho aí do nosso trabalho, espero que gostem. Se inscreva no nosso canal, se forem novos por aqui e vamos lá! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oh, oh, na, 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 na Oh, oh, no, na, 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 na Ice in my veins, I've been driving this train E aí 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí